O clima de Simone e Simária voltaram, as coleguinhas. Voltaram, voltaram, como você falou, essa madrugada aqui em São Paulo. Você viu um show, você lembra que tinha gente acampado na porta, né? Lembro. Pra esperar o show, foi cheio de emoção. Que coisa boa. A Simária voltou a cantar com a irmã Simone depois de quase quatro meses afastada do palco, dos palcos, porque ela tava cuidando de uma tuberculose. Ela chegou a ficar 18 dias internadas e, olha, ela tava visivelmente emocionada no show. Foi um sucesso de público. Olha lá, ó. Olha o vestidão dela, a Simone também. Eu gostei da roupa delas, hein? Olha. Que que é isso, papai? Olha só. Ô, Lombardi, você gostou da roupa? Ah, linda, a roupa é muito bonita. Você usaria um saião desse assim, ó? Não sou mulher, se eu fosse mulher, eu até usaria. Tá bonita, tá bonita. É de rapunzel. Olha aí, vai colocando pra gente as imagens dela, as imagens do show. Olha, tá com uma bota tipo Joelma. É, olha, tá linda, viu? O figurino tá lindo. Ah, eu gostei, gostei. Ó, ela falando, ó, vamos ouvir, ó. Ó, que lindo. Ó, gostaria de avisar a todos vocês que essa noite está sendo gravada, ok? Estamos gravando um DVD, sim. O retorno de Simária. Olha, o público adora. Bom, eu acho que esse retorno, esse retorno da Simária, essa semana foi marcante pra nós também porque é impressionante, a Simária assistem a gente, gostam da gente, lembraram inclusive quando o Lombardi... É, eu falei, você lembra a Simária que o Lombardi te confundia, te chamava de Siméria? É, eu lembro, lembro. E olha, é impressionante o carinho que elas tiveram com a gente, recebendo a gente, né? E olha, eu fui embora, a gente gravou a entrevista, aí eu fiquei comendo umas coisinhas gostosas que tinha lá e depois fui embora, a família ainda ficou lá, de conversa fiada com elas. Fiquei mesmo. A tarde toda. Pra tentar descobrir mais coisinhas. Fofoqueira, fala, Judite. E você falou o que ficou fazendo? Você ficou comendo? Comendo umas coisinhas. Ele não tem jeito. Uns acep...